E eu vejo muitos comentários falando Ah, mano, tô afim de comprar um Polo ou um Honda Civic, cara Qual será que eu devo comprar? Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando o vídeo já no carro vlog, mano E hoje eu vou estar falando pra vocês, eu vejo muitos comentários no canal, mano Então eu tô baseando meus vídeos totalmente no que vocês perguntam no canal É uma pergunta que eu vejo bastante no canal, rapaziada E que eu vou esclarecer aqui no vídeo Então você que tá com essa dúvida É sobre Polo Sedan, Polo Ret ou Honda Civic 2008, cara Essa é a dúvida que muitos têm E muitos têm essa dúvida também de qual eu prefiro, qual eu escolho E a gente vai estar conversando sobre isso Então, rapaziada, já peço pra vocês na entrada do vídeo Vamos fortalecer nossa caminhada Não se inscrevendo no canal Compartilhe o máximo que vocês puderem pra fortalecer nossa caminhada aí no YouTube Com o vidrão fechado aqui, molecote Só tenho a agradecer a todos que estão sempre fortalecendo nossa caminhada A gente tá ralando, rapaziada Estamos indo trampar, velho Vou falar pra vocês, a gente tá um pouquinho atrasado, hein, mano Mas não teve jeito A hora de manhã passa muito rápido A gente que tá produzindo os vídeos, produzindo as coisas Quando vê, já deu, já é a hora Então vamos falar aí sobre Polo ou Honda Civic, cara Galera, pra falar a verdade pra vocês Os dois carros são os carros excelentes O caminhãozinho quebrou ali Vem onde o caminhão quebrou, mano É louco Olha, carretor aí tá vindo Então qual eu escolho dos dois? Polo e Honda Civic são carros excelentes, rapaziada Não tenho o que falar mal desses dois carros São carros que eu teria, sem dúvida Claro, eu comprei o Polo, tô com o Polo 2008 Meu carro é top demais Eu comprei esse Polo, esse modelo demais Que é o Polo 2008 Sedanzão E a gente tá sempre gravando os carros vlog aí na correria do dia a dia Tentando ver se a gente consegue uma vida melhor mais pra frente Conseguir só focar nisso aí mais pra frente Tô sempre aí na correria dos vídeos E rapaziada, esses dois carros Honda Civic e Polo são carros excelentes Não tenho o que falar mal de nenhum dos dois O Honda Civic, se eu compraria Claro, compraria sim É uma nave demais É um carro também que muitos brasileiros querem ter Só que, às vezes, não tem pelo fato do valor de ser 25, 26 mil Agora, em 2020, cara, tem uma caída bastante nos Honda Civic 2008 Eu já achei Honda Civic por 23, 24 mil reais Nessa base de preço Comparado também a 4, 3 anos atrás aí Que o Honda Civic 2008 aí Dos topzão aí Você ia pagar numa base de uns Uns 30, 40 mil Abaixou muito, cara Abaixou muito demais E é um carro que hoje em dia Não é difícil de você conseguir O Honda Civic Se você correr atrás e ajuntar um dinheirinho E você consegue pegar Não é tão difícil que nem antes Antes era 40, 50 mil Agora o preço que tá mais da horinha, mano Dá pra pegar, cara E o Polo 2008, cara O carro que eu tô usando aqui é o Polo 2008 1.6 Do carrinho Top demais, hein, cara Esse cara aqui tá tirando, hein, velho Tem um caminhãozinho ali, mano O Polo 2008 é um carro topzão também Eu tô usando um modelo do 1.6 E tô me surpreendendo com esse carro a cada dia Então não tenho o que reclamar desse carro também São carros excelentes E eu vejo muitos comentários falando Ah, mano Tô afim de comprar um Polo Ou um Honda Civic, cara Qual será que eu devo comprar? Rapaziada Se você tem um sonho aí de comprar um Honda Civic Se você tem um sonho de comprar um Polo Seja qualquer carro que você tenha um sonho, mano E se você quer comprar Mano, vai e compra, rapaziada Todos os carros é bons, pra falar a verdade Sim, tem carros que é melhores que outros Tem sim, rapaziada Honda Civic e Polo são carros top, rapaziada Carros que não quebram Cara, eu tô com o Polo aqui há um ano e pouco já Logo, logo tô batendo dois anos com o Polo O Polo não apresentou nenhum tipo de problema Nada de problema, rapaziada O carro não quebra E não tem histórico ruim É difícil você ver um cara que tem um Polo, cara Falar que o carro quebra, o carro não sei o que O carro não sei o que Não tem, rapaziada Não quebra, o carro é sensacional, cara De verdade, sensacional Quando eu fui comprar o Polo Eu não pensei que seria desse jeito, né, mano Eu pensei que seria um carro que ele, tipo assim, quebrava Quebraria bastante Sim, pensei Mas aí eu fui, comprei E vi que realmente era um carro top Pra você ter O Honda Civic também é um carro que ele não tem a trajetória de De oficina É um carro também que se você não vem em oficina, cara Dificilmente quando você vê na oficina ali Eu tô trocando óleo Fazendo algum ajuste É... De acordo com o tempo aí que você tem que fazer mesmo Que nem troca de óleo Ou pastilha de freio Que é uma coisa que vai acontecer, mano Vai ter que trocar Porque, mano, isso aí você vai gastando no freio Mas também não é uma coisa cara, absurda Que você vai pagar Na troca desses... Dessas peças Então eu acho que eu super recomendo o Honda Civic Super recomendo o Polo Sedan ou Polo Hatch É os mesmos carros, só muda designer Só muda Hatch ou Sedan Motor, parte de manutenção Parte de freio Parte de mecânica De elétrica É totalmente igual, rapaziada Totalmente igual Agora eu já não sei As versões de Polo De Polo 95, 96, 97, 98 Eu não sei qual que é a manutenção Desse tipo de carro, cara Eu não sei se é a mesma desse aqui Não sei Se alguém tem um Polo aí Nesse ano aí que eu falei Deixa nos comentários aí Falando Pô, eu tenho um Polo 90 e pouco aí E a manutenção é comparada A mesma coisa Não muda muita coisa Mas A mudança assim, rapaziada Dentre o 90 e Polo 90 e pouco Ao 2003 Já muda bastante coisa Assim, muda designer Não sei se aumenta Muda algumas coisas Da parte elétrica Do carro na frente E agora O modelo 2003 Pro 2008 Já muda bastante coisa Que é o designer Muda por dentro Painel Muda Os acessórios Também Já não é a mesma coisa Agora não sei Partir de motor Partir elétrica Mas eu acho que De 2003 Pra 2008 A parte mecânica Mesma coisa Mesma coisa, rapaziada Tenho certeza Que é a mesma coisa Agora muda mais designer Design de motor Designer de lataria Já o Honda Civic Se você quiser saber Mais coisa Tipo Apolo ou tal carro Apolo não sei o que Apolo ou algum Apolo ou algum outro carro Rapaziada Deixa nos comentários Que eu vou estar vendo Todos os comentários Tentei responder Todos Todos eu respondo Não deixo um aí faltando Então se você tem essa dúvida Tá mostrando um vídeo Tá mostrando um vídeo pra caramba Aí pra vocês Tá fortalecendo mais no canal Batendo uns 15 17 mil 18 mil Excritos Sei que não é fácil Você que tá começando agora Também não desista A gente bateu 12 mil inscritos E 300 Logo logo a gente vai estar batendo Uns 13 mil aí Se Deus quiser Tô ralando pra isso Logo logo aí Vem os 14 15 16 Logo logo 100 mil inscritos Se Deus quiser Mano Ralando pra caramba Pra chegar esses números aí Números E é uma São números pra mim Velho A gente vai fazer toda a diferença Na minha vida E é isso aí rapaziada Também gostei de ir Um monte na área Espero que Todos vocês curtam Esse vídeo que tá entrando no canal Eu tenho a agradecer a todos Coração mesmo É nóis Vamos ralar né Pra trazer vídeo pra vocês Pra mudar esse Essa Essa Inrealidade que tá na sua mente aí De Tipo Ah eu não vou Acho que eu não vou conseguir nunca ter um carro Eu também pensava assim E a vida mudou um dia E a gente conseguiu Então vocês aí Tá com esse pensamento Vocês vão conseguir também Muita coisa na sua vida Então tenha isso Mano Fica com Deus Se cuide rapaziada E é isso aí mano Eu só tenho a dizer pra vocês Só agradecer Por tudo mesmo Que vocês tenham Que vocês deixam fazendo aí no canal A gente vai mudar um pouco a caminhada Logo logo Acho que muitos estão vendo aí Que a gente tá fazendo a mesma trajetória aí Sempre aí na corrida dos vídeos Rapaziada É que eu tô vindo trampar mano Então também fica mudando muito de caminho Né mano Mas na folga A gente sempre tenta mudar o caminho Sempre tenta mudar os conteúdos aí Um pouco Fazer mais vlogs Do que carro vlog E mano Vai vir muito vídeo top na área ainda É isso aí Tamo junto É nóis e fui mano Muito obrigado por tudo Tchau 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 Tchau